E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mais um vídeo de teste, os clássicos aí do canal, dessa vez galera, vamos testar a velocidade do Sonic, mano. Seguinte, vocês podem perceber aí que ele tá com esse, não sei como é que chama esse negócio aqui, mano, é Vultor, sei lá, quando ele corre fica essa, esse negocinho aí meio amarelado, dá pra trocar, mas eu tava com muita preguiça, sério, eu confesso pra vocês, a preguiça é coisa séria de colocar azul, certo, pra deixar bonitinho ali, mas não tem problema, ele é rápido, ele é super veloz, E ele, Sonic, é um dos ícones dos games, né, da galera das antigas, e também da galera mais nova, até porque está no cinema, eu confesso pra vocês, eu não assisti nem o primeiro, muito menos o segundo, eu lembro daquela polêmica lá do Sonic, que quando saiu o primeiro trailer, a galera criticou bastante, que o Sonic tava muito estranho, muito estranho, tava esquisito, tava parecendo um... Moleque, tipo, molequinho, que o Sonic é pequeno, né, o molequinho vestido com uma roupa, tá ligado, tava parecendo muito assim, e aí eles foram, mexeram, é... Robotnik lá, é o Jim Carrey, eu confesso pra vocês que eu vou parar um tempinho pra assistir o primeiro e o segundo, e você que assistiu, comenta aí, gostou do filme, gostou do primeiro, gostou do segundo, ainda joga, É muito difícil sair de ver jogos do Sonic, eu lembro que eu jogava na época do Mega Drive, então já entrego a minha idade, apesar que hoje você consegue também jogar no Mega Drive, né, mano, então... Vocês não sabem a minha idade, hein, mas é o seguinte, galera, a gente vai fazer um teste aqui, todo mundo sabe que o mapa do GTA V, ele é muito grande, muito grande mesmo, E eu lembro que antes do lançamento do primeiro filme, eu fiz um teste atravessando o mapa com o Sonic, né, eu fiz esse vídeo, e agora nós vamos rodear o mapa, a gente vai aqui por fora, Eu não vou... vou andar pela água, porque aí fica melhor, né, mano, é, porque aqui tem montanha, tem rua, é, e às vezes trava, porque ele é muito rápido, eu lembro que, ó, a última vez que eu fiz o Sonic Atravessando o mapa, tinha partes que ele bugava, ele enroscava, e, ou às vezes, a gente trava até por baixo do mapa, então a gente vai fazer, é... No... rodeando, né, rodeando pela água, que ele consegue andar pela água, vamos saber, galera, em quanto tempo que o Sonic consegue fazer esse feito, Se vocês quiserem que eu faça algum teste aí, de que é mais rápido, o Superman ou o Sonic, são bonecos que são rápidos, né, e... comenta aqui embaixo, beleza? Então, seguinte, já entenderam aí como é que vai funcionar, vai ser um vídeo até rápido, tô aqui com o Sonic, ó, cara, tá, 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 meu teclado tá tenso, cara, tá, olha isso aqui, velho, tá triste, acho que ele tá duplo, mano, nem choro mais, velho, então tá aí, ó, rapidash, vou começar aqui pelo... Por essa parte aqui de baixo, peraí, só que eu tenho que ir pra ponta, né, pra ficar melhor, né, então vamos pra ponta, vai dar merda, ô, meu Deus do céu... Bom, pra quem não sabe, eu ia reclamando aí, eu não consegui nem jogar mais um teclado, cara, porque ele tá duplicando tecla, algumas teclas, tipo, você tem que afundar o dedo pra funcionar... E não sei se eu formato PC, se eu... e aí, pode ser aterramento, se trocar a fonte, tem que tá tenso, irmão... Mas vamos tentar aqui, ó, estamos aqui embaixo, então eu vou começar a... Certo? Para... Até aqui, né, é, até aqui, e a gente coloca um cronômetro... É, pra ver quanto tempo que o flash... Dizem que é 15 minutos, é, pra você atravessar o mapa, eu lembro que falava muito isso no lançamento do GTA, Era 15 minutos, uma pessoa normal, né, você jogando, pra você atravessar o mapa... É... do GTA, é bem grande mesmo, mano... Mas enfim, vamos ver quanto é que o flash, o flash, ó... O... O... Esse mod aqui é pro flash também, por isso que ele tá com esse... Essa cor aí, era pra tá azul, mas como eu disse, preguiça... Então bora, galera, vamos lá... Tchau! 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 E aí 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 Aí, 3 minutos e 30 segundos, cara. Só deixa eu pensar que esse boneco aqui é rápido. Eu só vou se jogando mesmo pra ter uma noção de que realmente ele é rápido. É... Cara, 3 minutos, velho. É mole? 3 minutos e 30 segundos. Imagina você a pé, cara. Imagina você a pé, parceiro. Olha, dá umas porradinhas ainda. Eita! Eita, o avião... Que que foi isso, velho? Mano, o avião voltou a voar, velho. Caraca, deixa eu acompanhar pra ver onde vai. Ih, rapaz, vai cair. Caraca, mole... Só esvaler o vídeo, mano, na moral. 3 minutos e 30 segundos. Foi o tempo em que o Sonic conseguiu. Daria pra gente diminuir esse tempo. Se tivesse pegado bem na beirinha ali. Mas enfim, galera. Mais ou menos isso daí. 3 minutos e 30. 3 minutos e 20. Não vai baixar mais do que isso. A não ser que ele corra mais, né, mano? Ter que... Desempenho seja melhor. Mas tá certo. Se quiser... Sugerir vídeos aí. Para um próximo com o Sonic ou outro personagem. Que esteja disponível, claro. Olha o Sonic, é. Olha aí. Barriguinha dele. Pernão. É um oriço, né? O oriço mais famoso dos games. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o like, é muito importante. Compartilha, se possível. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.